Música Olá pessoal, bom dia! Venham conhecer a nossa nova infraestrutura da Livraria HD. Hoje nós estamos aqui apresentando o nosso espaço para leitura, onde temos também livros digitais. E vou estar falando aqui um pouquinho com os nossos leitores. E aí, Matheus Sancho, o que você está achando do novo livro digital? Ah, eu acho muito interessante essa iniciativa que vocês tiveram, porque com o livro digital é mais fácil ter acesso a livros. Eu posso, na minha casa, no computador, acessar o livro e poder ler quando eu quiser, no meu trabalho. Ficou bem mais fácil. Que bom! Também temos novos livros em línguas estrangeiras. Vamos falar aqui com a Amanda, que faz curso de inglês. O que você achou disso, Amanda? Ah, eu achei ótimo. Que bom também! Aqui também temos o Guilherme Mendes. Qual é a sua opinião sobre a nossa nova história de leitura aqui em ambientes mais naturais? O que você achou? É muito bom! E aí, Jonas, e você que gosta mais, assim, de esportes radicais, o que você está achando desse livro que você está lendo? Ah, muito bom! Estou aprendendo coisas que eu não sabia. Que bom, gente! Hoje nós estamos apresentando, então, o nosso diferencial de leitura. Então, aqui, essa é a livraria HD. Diferencial para você! Bom dia! Estamos com a nova propaganda do nosso restaurante, Delícias do Chefe Marcelo. A gente está apresentando novos pratos executivos com preço acessível a todos. Vem, Jéssica, venha falar o que há nos pratos executivos. Bom dia! Os pratos executivos têm arroz, feijão, batata frita e um pedaço bem grande e gostoso de contra-filé. E isso num preço apenas de R$ 9,00. Também há acompanhado de suco ou refrigerante por R$ 10,50. São 250 ml de suco e, com certeza, vocês vão adorar. Vem experimentar as delícias do chefe Marcelo! Vem, Jéssica!